Probabilidade. Vamos lá. Lançam-se, simultaneamente, dois dados não viciados. A probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja a 9e. Então, pessoal, para você entender aqui, um dado não viciado é que a numeração dele vai de 1 a 6. Aí, vamos lá. Probabilidade. O que você aprendeu? Probabilidade é casos favoráveis sobre casos o quê? Possíveis. Então, se eu lanço um dado uma vez, se eu lanço um dado uma vez, eu tenho seis casos possíveis. Sim ou não? Se eu lanço um dado uma vez, eu tenho seis casos possíveis. Só que eu lancei o dado, né? Eu lancei dois dados. Não é isso? Então, aqui, eu tenho quantos casos possíveis, pessoal? Aí você tem que multiplicar, não é somar. Seis vezes seis vai dar quanto? Trinta e seis. Então, jogando o dado, jogando dois dados, quantos casos eu tenho? Trinta e seis. O que seriam esses casos, pessoal? Seriam as combinações. Um com um, um com dois, um com três, dois com um, dois com dois, dois com três. E assim vai. Então, lançando dois dados não viciados, eu tenho quantas combinações? Dois a dois. Trinta e seis. Só que dessas combinações, pessoal, desses trinta e seis casos, eu quero apenas aqueles que a soma seja igual a quanto? Nove. Então, pessoal, não tem jeito. Eu tenho que fazer um a um. Então, quais os pares que a soma dá nove? Aí, pessoal, começa no três. Perdão. Seria o três com seis, quatro com cinco. A soma tem que dar nove. Três com seis, quatro com cinco, cinco com quatro, e seis com três. Então, dos trinta e seis casos possíveis, quantos são favoráveis para o evento? Quatro. Aí, pessoal, um abraço. Probabilidade. Não são casos favoráveis sobre casos possíveis? Então, eu teria quatro casos em quantos? Em trinta e seis. Como ele não simplificou, ele foi legal. Gabarito. Letra D de dado.